Eu vim falar com a Dona Simone. Sobre? Trouxe um recado da Esther. Por que ela mesma não veio? O senhor sabe como ela é. E aí, José Antônio, já pensaram pra onde ir quando os desalojarem? Não, tudo a seu tempo. Sabe o que a Maricruz pensa a respeito? Eu espero que ela volte pra Ilha Dourada. Pra lá? Fazer o que sem dinheiro? Trabalhar no cassino. Ela conhece bem o negócio, né? Não, isso não é trabalho pra Maricruz. Ah, ela sabe o que faz, não? Escuta bem, José Antônio. Acho que a sua mulher não contou o que eu tive na sua casa. E deixei um recado pra que você tivesse muito cuidado com os passos que vai dar. O que quer dizer? Acho que tá envolvido com o roubo do gado da Maricruz. Isso que eu queria dizer. E tem outras coisas que eu também suspeito. De agora em diante, José Antônio. Vai ajudar a Maricruz a recuperar dinheiro. Não tirar dela. Entendeu? Eu não tirei nada dela. O que acontece é a consequência do esbanjamento e da loucura. Seria melhor dizer da nobreza dela. Ninguém é tão bom se não estiver louco. A Maricruz é. É boa como ninguém. Muito boa de coração. Eu aconselhei ela várias vezes, mas ela nunca me escutou. Achou que fazer casas era coisa de criança. Mas se enganou. Claro. E vejo que muitos se aproveitaram da sua inexperiência. E queria que fizessem o quê? É, tem toda razão. Que outra coisa poderiam fazer os cafajestes? Mas fique sabendo de uma coisa. A Maricruz não tá sozinha. Porque ela tem a mim. Na verdade, não lhe convém que andem dizendo que primeiro foi seu marido e depois seu amante. Quem diz? Sua esposa. Dona Simone. A minha esposa disse isso. Isso mesmo. É melhor não lhe dizer nada. Uma mulher ciumenta é capaz de qualquer coisa. A Simone sabe que não sinto pela Maricruz mais do que pena. E que se defendo ela é porque é a mãe da minha filha. Ah, por favor, seu Otávio. Conta essa pra outro. Antes o senhor não amava a Maricruz nem a décima parte do que ama agora. Com licença. Por que o José Antônio veio na minha casa? Pra quê? Abre aí. Abre aí. Falei com a sua amiga Simone. Pra quê? Pra que quando isso desmoronar eu tenha um novo emprego e uma boa casa. E vocês também. A Simone tão boa como sempre. Eu diria tão aproveitadora como sempre. Aproveitadora? É. Eu não concordo. Por que diz isso? Quer se aproveitar dos meus conhecimentos e dos meus serviços. Seus serviços? Isso. Simone, como toda mulher, tem um ciúme terrível da Maricruz. E como você pode servir a Simone com relação a esse ciúme? Ela quer que eu vigie o marido. E você aceitou? Vou administrar esse assunto como melhor me convier. Você vai ser ainda mais desleal a Maricruz? Eu vou ser leal a mim mesmo. E vou ver como os orgulhosos irmãos narvais me pagam por seu desprezo. Por que eu odeio a eles? Nunca te fizeram nada. Acha pouco o tanto que me exploraram quando eram donos da fazenda? Trataram você como a todos os empregados. Seria melhor eles não passassem na minha frente. O que quer dizer? Que a estabilidade de Otávio Narváez vai depender de mim. E o nosso filho vai tratar de igual para igual os filhos do Otávio e do Miguel Narváez.